Faustina, conhecida como a Secretária da Misericórdia, dedicou sua vida a registrar todas as revelações que recebeu de Jesus Misericordioso. Transformou esses diálogos em um legado espiritual. Seus escritos, reunidos no Diário de Santa Faustina, revelam profundos ensinamentos sobre a infinita misericórdia divina. A Igreja reconhece o impacto de suas palavras e sua devoção à fé e honra sua memória neste sábado, 5 de outubro. A vida da polonesa Maria Faustina, nascida em 1905, abriu as páginas de seu diário sobre a divina misericórdia para o mundo. Aos sete anos, ela viveu uma experiência muito forte da graça de Deus. E ela, desde pequena, desde essa idade, ela já sentia o desejo de viver a vida religiosa. Aos 20 anos, a jovem analfabeta ingressou na vida religiosa. A vida no convento a fez experimentar a misericórdia divina. Ela viu Jesus todo ensanguentado, como crucificado, mas todo machucado, e disse para ela, Até quando eu hei de ter paciência contigo? Até quando tu me desiludirás? E a partir daquele encontro, ela saiu e foi para a primeira igreja que ela encontrou. E de lá ela sentiu que ela precisava ir para Varsóvia. A primeira tarefa realizada na Escola de Espiritualidade de Santa Faustina é conhecer a Deus no mistério de sua misericórdia. A apóstola da Divina Misericórdia realizava essas tarefas com meios de atividades muito simples, tais como a meditação da palavra, a leitura espiritual, a meditação dos mistérios do Rosário e a Via Sacra. Na devoção à Divina Misericórdia, o fiel entrega o coração e a vida a Jesus. Daí surge a oração, Jesus, eu confio em vós. Eu fui desligada do meu emprego em janeiro. Desde então, eu comecei a rezar o terceiro exame de recórdia todos os dias. Em abril, eu recebi uma graça do meu emprego. E hoje eu vim aqui agradecer. Ela nasceu com o coraçãozinho acelerado. Então, eles estavam tentando descobrir o que ela tinha. E aí, fazia exame, fazia exame, furava ela e não descobria. E aí, eu peguei o meu terço e comecei a rezar. E justamente quando eu comecei a rezar, às 15 horas, em ponto, veio um médico chamado Rafael, que eu não tenho dúvida que foi o envio. E ele deu a alta dela. No diário de Faustina, o apelo para que a religiosa não se canse de divulgar a misericórdia divina. E no relato está o motivo. Com isso, consolarás o meu coração, que arde como chama de compaixão para com os pecadores.